Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos o primeiro vídeo da segunda temporada com os relatos do coveiro Seu Sebastião. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Dentre muitas pessoas que eu conheci trabalhando no Cemitério Saudade, no Cemitério Parque e para a Prefeitura aqui de Limeira, muitas pessoas ficaram marcadas nos relatos que eu contei anteriormente no canal. Meu falecido amigo Marcelino, a Dona Ana do Centro Espírita e a Dona Maria, nossa amiga benzedeira. Hoje eu trago relatos que envolvem uma dessas pessoas que ainda não foi apresentada a vocês. O Miltinho foi um dos coveiros que me ensinou a trabalhar no cemitério. Muitas coisas que eu aprendi foi o Miltinho que me ajudou, juntamente com o Marcelino. O Miltinho também já é falecido há alguns anos e eu não poderia deixar o Miltinho de fora dos relatos. Eu era jovem e iniciava os meus trabalhos no Cemitério Saudade. Como eu disse no primeiro relato que eu contei aqui no canal, tudo era diferente. Era uma energia, um ambiente, até as pessoas que trabalhavam no cemitério tinham uma aura diferente. Com o tempo eu fui entendendo como funcionavam as coisas no cemitério, assim como nos relatos sobrenaturais que contei e até convivendo com as pessoas. O Miltinho era aquele coveiro sempre sorridente. Ele era um senhor marcante. O seu sorriso era um sorriso de um senhor que faltava alguns dentes em sua boca. Mas ele transmitia uma felicidade tremenda. O Miltinho me contou que certa vez, quando ele estava trabalhando no cemitério, ele teve que ficar até um pouco mais tarde. Era normal naquela época que estendessem o horário. O IML aqui da cidade de Limeira era colado ao cemitério. Então, quando chegava algum corpo próximo ao horário de encerramento dos trabalhos dos coveiros, sempre algum funcionário ficava para auxiliar. O rabecão da prefeitura chegou. E dentro dele vinha um corpo de um rapaz. Segundo a informação que foi passada pelos policiais, o corpo desse rapaz foi encontrado em uma zona de mata aqui em Limeira. Já estava em um estado que você não conseguia ficar muito próximo devido ao cheiro que ele exalava. Assim que ele foi levado para a sala do IML, o Miltinho disse que ficou seguindo ao longe. E ele realmente conseguia sentir o cheiro da morte. Pois o corpo do rapaz havia chegado por volta de umas 8 horas da noite. Ele ficou conversando com os policiais e ele ficou com um dos vigias do cemitério da madrugada. Eles ficaram conversando sentado em um banco próximo ao IML. O vigia preparou uma garrafa de café e ele e o Miltinho ficaram conversando. Os técnicos deixaram o corpo do rapaz e saíram, apagando as luzes da sala do IML. Só que quando eles estavam conversando, eles notaram que as luzes começaram a acender e apagar. Naquele momento eles pensaram que poderia ser alguma coisa na parte elétrica, pois aquela sala já era uma sala antiga. Então o vigia se levantou e pediu para que o Miltinho ficasse aguardando. Ele foi caminhando, entrou dentro da sala, andou por alguns minutos, apagou as luzes e retornou dizendo que não havia nada de errado. Eles voltaram novamente a conversar e dessa vez as luzes começaram a piscar. Era como se alguém desligasse e ligasse o interruptor várias vezes. Os dois continuaram conversando e não ligaram. Mas aí que aconteceu algo assustador. Eles ouviram um grito. Era um grito de um homem que vinha de dentro da sala do IML. O Miltinho contou que foi um grito tão assustador, mas tão assustador, que ele quase caiu do banco. Então os dois se levantaram, foram juntos ver o que estava acontecendo. Parecia que havia um homem dentro da sala, gritando, de dor e desespero. As luzes se apagaram e os dois vieram caminhando devagar. O vigia abriu novamente a sala do IML. Quando eles entraram no local, eles acenderam as luzes e nada. Só o rapaz que estava coberto, esperando para que chegasse o outro profissional para terminar o trabalho e entregar a perícia. Eles não conseguiam ficar dentro da sala devido ao cheiro que exalava daquele rapaz. Então os dois saíram de lá rapidamente. Eles decidiram se afastar do local e foram para um local distante da sala do IML. E um não conseguia falar com o outro. Tamanho medo que eles estavam sentindo naquele momento. E novamente eles ouviram aqueles berros. Gritos. Eram gritos de uma pessoa que estava sendo torturada. Foi uma coisa assustadora. O que é que fosse que estava dentro da sala do IML começou a dar murros nas paredes, derrubar as coisas dentro da sala, parecer que estava destruindo tudo. Então o vigia saiu correndo de lá e foi rapidamente chamar o guarda que ficava na Avenida Saudade. O guarda veio correndo rapidamente. O guarda pediu para que os dois ficassem longe do local. O guarda municipal chegou até perto da sala que estava com as luzes acesas. O guarda não ficou dentro da sala nem dois minutos. Ele saiu de lá, ofegante, e começou a contar o que ele viu. Que os objetos da sala estavam todos arremessados. Era como se alguém tivesse feito uma destruição. Que os dois deveriam esperar que chegasse a viatura da polícia, pois ele ficaria ali como garantia. A mesa foi virada, as cadeiras estavam jogadas no chão. Tudo que você pensa que estava dentro daquela sala, a maioria das coisas estava jogada para algum lugar. Eles esperaram por um tempo até que a viatura de polícia chegou no local. O guarda municipal disse que não ouviu grito nenhum quando entrou naquele lugar. Apenas sentiu o cheiro que exalava do corpo do rapaz. Os policiais entraram na sala e não conseguiam acreditar o que estava acontecendo. Quando eles contaram a história, que os dois haviam ouvido gritos, ninguém acreditava nos dois. Foi quando chegou uma viatura com dois policiais que haviam encontrado o corpo do rapaz. Quando os outros policiais contaram, até de um jeito que estavam caçulando da cara do Miltinho e do vigia, um dos policiais falou, Olha, não brinquem com essas coisas. Esse rapaz aí, ele estava sendo procurado há dias. O corpo dele foi encontrado há dois dias por nós dentro de uma mata. Quando nós estávamos saindo da região rural e vindo para cá, nós encontramos um senhor que estava dirigindo um trator. Comentamos que havíamos encontrado um corpo do rapaz e esse homem perguntou se era o fulano de tal que havia sumido. Nós dissemos que sim. Segundo esse homem do trator, esse rapaz já havia sido atormentado há tempos por espíritos ruins, pois havia suspeitas que ele havia abusado da sua enteada. Quando os outros policiais que estavam caçulando do Miltinho e do vigia ouviram a história contada pelo outro policial, os dois mudaram rapidamente aquele olhar de riso para um olhar sério. De manhã, o laudo foi constatado como suicídio. E o que mais impressionou foi que ninguém foi reclamar o corpo do rapaz. Quero que se sabe, ele realmente estava abusando da sua enteada. Não houve velório. Apenas o rapaz foi enterrado em uma cova, lá no cemitério parque. Como o Miltinho dizia, ninguém acreditou naquele momento tudo o que ele e o vigia passaram, mas ele sabia. E ele ouviu aqueles gritos e passou uma noite de medo dentro do cemitério. Era uma alma perturbada. Talvez seja pelo que ele fez com a sua enteada. Será que a alma do rapaz estava revoltada? Isso não saberemos, mas esse foi um relato que o Miltinho contou e quando ele me contava, ou quando eu estava perto e ele contava essa história para alguém, eu via no seu olhar que era tudo verdade. Obrigado, Feliciano, por contar mais um de meus relatos aqui no seu canal através da sua voz. O Miltinho foi um grande amigo que eu tive. Eu queria agradecer o grande número de pessoas que ouviram a minha história e eu agradeço e fico feliz de hoje, com 70 anos de idade, e viver tantos anos. Um abraço para todo mundo que ouviu as minhas histórias. Que Deus nos elimine e nos dê muita saúde. Paz, amor e felicidade. Muito obrigado, Seu Sebastião, por ter compartilhado mais esse relato conosco aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro relato da segunda temporada. O Seu Sebastião me contou vários relatos. Esse é só o primeiro de muitos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, comentando. E vocês também, que estão chegando hoje aqui. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês, seus amigos e suas famílias. Muito obrigado. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. E aí Amém. Amém.